Com a relação do bocejo com o plano espiritual, sempre quando há uma relação de campos vibratórios muito diferentes ao bocejo. Nem a ciência explica o que é o bocejo, sabia? A ciência não sabe o que é que a gente boceja, mas é porque campos áuricos diferentes, quando começam a trocar energia, a reação do nosso organismo é bocejar. Principalmente quando a gente está no estado agitado, o nosso campo áurico agitado, chega uma alma numa vibração muito sutil, muito mais elevada do que nós em termos de sutileza, eles puxam essa energia tão forte de nós que nós fazemos assim, e bocejamos, porque nós passamos por uma transformação rápida de campo vibratório. Então, bocejo é uma reação. Música 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 Música